Ó, frio que tá aqui ó, sacanagem, cigarro eletrônico, viu? Ó, quando viemos pra cá, deixa eu resumir, quando nós viemos pra cá, o plano era o seguinte, pegar o AirBnB, certo? Ficar um tanto de tempo, que tava 149 reais esse AirBnB pra cidade que queríamos, e essa cidade fica em Carlos, essa é a cidade de Carlos, porra, fica em Carlos, Carlos fica em Carlos, porra, aí a gente ia pra lá, ficar no AirBnB, tipo, duas semanas, chegou em cima da hora, comprou uma passagem, tudo, pegamos o euro, beleza, chegou em cima da hora, a mulher cancelou, cara, a mulher cancelou o AirBnB, mudeu com a nossa vida, e pra entrar aqui no aeroporto, você precisa mostrar o lugar pra onde você vai, certo? Porra, a mulher cancelou, falou que ia receber parentes lá, que não ia dar, aí voltando dois dias pro voo, aí eu fui lá, cara, entrei às pressas, pensei a procurar, 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 achei esse aqui, o mais barato, era esse aqui, que era 200 empurrada ao dia, e aqui estamos, né? Cara, é aqui a zona rural, então, a gente se ferrou, mas tudo bem, vou lá pra alugar o carro, carro muito barato, 39, 37 reais o dia e tal, chegou na hora do cartão de crédito, você tem que deixar um calção lá, de garantia, né? No caso, teu cartão tem que ter um limite de 1.500 euros, e adivinha o que aconteceu? Quem tinha o limite? Tainara? Não. Alana? Verônica? Nem eu, a gente ficou sem carro, aí eu tive que botar no Facebook alguém, um tal do transfer, né? Que eu já sabia que tinha esse serviço de brasileiro pra trazer aqui, beleza, arrumei um cara, trouxe um animal todo, ficamos aqui, então a gente tá aqui até agora, num lugar onde não pode andar pra lá, nem andar pra cá, tô falando sério, se você andar pra lá é proibido, é proibido andar mesmo, tem que ter aquela jaqueta com olho de gato, né? Com aqueles luminosos assim, tem que ter essa jaqueta numa parte da estrada, na outra tem que ser só de carro mesmo, não pode bicicleta, não pode nada, cara, é só mato e carro passando voado, de um lado e do outro, é muito perigoso mesmo, entendeu? A gente foi até procurar um posto de gasolina, né? Coisas pra comida da Alana, papinha e tal, não tinha, nesse posto não tinha, então dessa vez a gente saiu pra ir no mercado, pegamos o lugar errado, sem querer a gente foi pro lado contrário, porque não tem, foi na internet, né? Só tem internet aqui dentro do quarto, aí botamos o GPS e só foi pro lugar errado, acabou que saiu no posto de gasolina, Green Apple, chega lá conversando com o cara, conversando não, tentando conversar com o cara, então o moleque super gente fina, o Eric, ele parece o Eric da Caverna do Dragão, moleque maneiro, tranquilo, é maneiro, como é que você não sei que ele é maneiro, isso aí ele mandou tomar, isso aí ele me xingou, ele é maneiro, tá, ele é maneiro, ele ri muito, cara, então ele é maneiro, só não sei que ele me mande pra puta, que pariu rindo, né? Aí tá, ele, aí ele, o moleque foi lá, conversou, 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 tinha uma taxista no posto, não sou falar isso, que é perigoso, it's very dangerous, carai, tá, não pode, achei que era treta, né, querendo ganhar dinheiro, aí eu fui com a mulher, afinal das contas eu fui com a mulher, a mulher mostrou, aqui, o cara realmente, aí vamos, tô falando sério, se eu fosse andando, tentando, eu ia tomar uma porrada de um carro ali, cara, não tem passagem, não tem, é matagal, altão e pista raspando, entendeu? Não tinha condições, então, aí foi isso, aí eu paguei 15 prata pra chegar no mercadinho aqui pertinho, cara, e 20 prata voltando, só pra comprar as compras que deu 30, gastamos 35, com umas compras que deu 30, por causa da bebê, né, pô, não posso vacilar, e fomos lá, mas aí ficamos presos aqui até agora, e parece que a gente tá fechando com um amigo aí, com um amigo que a gente conheceu, é maneiro pra caramba, gente fina, por enquanto, tá maneiro, o João, gente maneiro, cara, gente boa, ele conversou com a esposa e tal, talvez a gente fique no quarto dele, lá na acomodação, e ele quer que a gente vá pela sexta, era domingo, ele quer que vá pela sexta, pra gente ficar lá dois meses e pouco, tipo, até o dia da passagem de volta, que a gente tem a passagem de volta, lógico, se a gente não gostar, não se adaptar, ou se eu não gostar que o dinheiro acabou, eu já sei que pra onde eu acho que eu tenho que voltar, né, lógico, mas o dinheiro não vai acabar, mas, ah, mas se eu também não estiver arrumando emprego, pô, foi muito sobreceboso, muito problema, não vou ficar, né, cara, não posso ficar em um lugar onde eu não vivo feliz, sério mesmo, aí eu tenho que vazar, inclusive, antes do dinheiro acabar, aí eu volto pro Brasil, eu não tenho mais nada, não tenho carro, não tenho mais nada, nós vendemos tudo, né, quem conhece a minha história sabe, vendemos tudo, tudo, televisão, tudo, tudo, berço, tudo, tudo, temos cinco, somos donos de cinco malas, né, e um punhado de dinheiro e aquele computador ali, maneirão, só, só isso que nós temos, e estamos aqui, a gente é meio assim, pipa voada mesmo, é porque eu tenho que falar que a gente é maluco, mas eu sei que isso é verdade, e tem, é, isso é coisa de maluco, isso é coisa de gente amar mesmo não, eu cheguei aqui, eu vi, cara, acho que eu tenho problemas, mas, cara, quando tu abre o olho aqui, e no último dia, quando você dorme lá, cara, no último dia que tu, quando tu acorda, tu olha, eu abri o olho assim, tu fala assim, cara, tu sempre acredita que tu não vai viajar, né, abri o olho assim, deitado no chão, na casa da minha sogra, aí eu abri o olho assim, cara, mala em pé, assim, caralho, chegou o dia, é hoje, é verdade, sabe, tipo, é verdade, aí, tá, beleza, aí ajudou o dia, tal, 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 e fomos, aí fizemos aquela atrapalhada lá, no vídeo lá, que tá escrito, um mico, né, no aeroporto, vendido com aquele cara aqui, que vergonha, cara, que mico, minha cara ficou gigante, sabe, que vergonha, ah, leva na zueira, pô, vendeu tudo, o que que é isso, né, perto de quem vendeu tudo, vendeu o carro, vendeu tudo, e é isso, e aí, a gente tá aqui, e agora vamos pra etapa na, no dia, sexta-feira agora, e aí, o engraçado é que esse AirBnB fica até quinta, pô, e o cara quer que a gente vá sexta, quer dizer, vou ter que arrumar uma noite aqui mesmo, talvez, pra ver se eu falo com a dona, pra ficar aí, pagar por fora, sei lá, e é isso, o dia que a gente, a gente tem a pé pra casa desse cara, pra fechar, olha lá, mil e cem euros, por uma nota, não é, a cabeçada, cabeçada aqui, mil e cem euros, certo, é barato, é um casal, geralmente aqui no quarto de casal, em W, já é difícil até achar de vaga, casal, cobra mil prato, vou casar, até com neném e tal, mil e cem euros, conseguiu, mas também porque a gente chegou na temporada boa, que é o frio, tá começando a chegar o inverno, então muita gente mete o pé, vai embora e começa a liberar espaço, e a gente vai pra lá, e eu vou ver se eu tiro os documentos necessários pra poder conseguir o trabalho, essas coisas aí, eu dei o banho daqui, é muito bom, cara, muito bom, quentinha, água, pô, chuva de bola, aquecimento aqui é por óleo, né, tem uns boilers gigantes de óleo, já vi isso em outros vídeos aí, e é isso, e eu tô numa zona rural que eu não posso ir pra lugar nenhum, não passa ônibus, não passa trem, não, passa ônibus na estrada, lá no final da estrada, aí eu vou ver até se eu faço amanhã pra encontrar esse, o rapaz do João, né, aí eu vou encontrar ele, vou conhecer ele, tirar esse bigode escroto, e ver se eu queria cortar meu cabelo também, comprar uma máquina de cabelo, cara, é demais, minha máquina era 110, não deu pra trazer, mas tudo bem, aí eu vou ver se eu pego esse ônibus a Dublin a primeira vez, cara, eu não tenho nem, eu não tenho chip de internet, cara, não tenho número, não tenho chave de casa, não tenho chave de carro, não tenho nada, entendeu, essa é a nossa história aí, e daqui entregar a chave, pô, essa dona daqui, ela não é de rir, entendeu, não fala, não é, não tem simpatia nenhuma, recebe muito bem, a casa é muito boa, não posso mentir, mas ela não tem aquela coisa de, no aeroporto foi maravilhoso, falando sério, aqui de Dublin, cara, o aeroporto, as pessoas muito sorridentes, os irlandeses de lá, né, que era sorridente, o cara pegou a minha mão assim, o cara me ficou na zona, aí como é que eu pego, chego no terminal 2 pra encontrar o transfer, o cara que trouxe as malas, dei 45 prato pra esse cara, né, pra ele trazer as malas, aí, empurrei 30 de táxi pra ir ali, mas tudo bem, aí o cara pegou a minha mão assim, pegou, você, aí, turn right, top, é, ele falou o quê? Top in the stairs, né, sobre no topo das escadas, pipipipipi, aí pegou a minha mão e ficou assim, então você vê lá, pega ali, lava aqui, entendeu, aí ele, gente fina pra caramba, eu vou contar também uma história da imigração, que eu tinha esquecido, vou gravar outro vídeo, é isso, mas essa é a parte do, do, do povo, o povo é maneiro, ah, aproveitando, por lá, a Espanha, uma merda, esses espanhóis são muito difíceis, cara, pelo menos aqueles ali que eu conheci, por lá, na cafeteria, esses lugares todos, são muito difíceis, eles são muito, eles se estarem esbarrando, tudo com pressa, pede informação, não, não sei, não sei, não é aqui, não é aqui, vai, 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 vai pra lá, não é aqui não, vai lá, vai lá, não é só eu que eu falo não, muita gente, o pessoal daqui, o cara que me trouxe com as mãos, falaram que eles são muito cebosos, assim, eles querem que fale sobre, que você fale o idioma deles, entendeu, não quer forçar pra falar inglês, não quer forçar pra falar o idioma de ninguém, entendeu, vai ser que se lasque, só que eles estão no aeroporto, né, cara, aí eles querem que você, que você fale o idioma deles, e tal, e é difícil, porque o espanhol, aparentemente é fácil, mas eles falam muito rápido, entendeu, o inglês já, sabe, dá pra sacar mais, assim, assim, então, tu fala um zero, eu acho espanhol muito complicado, mas eu vou fazer um vídeo aqui sobre a imigração, esse foi engraçado, e me deu medo também, vou fazer, até mais que o vídeo ficou grandão. E aí E aí E aí